O setor dos moldes e dos plásticos tem vindo ao longo dos anos a desenvolver uma série de estratégias. A primeira tem sido a identificar mercados e os mercados de atuação têm sido trabalhados. Depois tem vindo uma estratégia de melhoria, de conseguir acompanhar esses mercados, os mercados mais exigentes, através de ofertas mais exigentes. No caso dos moldes, moldes mais sofisticados, porque quando juntamos moldes e plásticos temos processos mais sofisticados e para produtos mais complexos. Aqui já não é só aquilo que se diz estar a injetar e a cor matéria-prima dentro dos moldes, mas está dando um processo de desenvolvimento e co-desenvolvimento de produtos e de soluções e de processos com os próprios clientes. Desenvolver os próprios processos para poder acrescentar mais valor. Normalmente é uma indústria que está, se nós virmos dentro da cadeia de valor, a engenharia, o desenvolvimento, temos a produção e temos a parte, como chamada, a distribuição das marcas. Nós temos que estar sempre mais a montante. Existem bons casos também de empresas plásticas que estão mais ajustantes e que têm as suas marcas e criaram a sua gama de produtos. Mas nós temos muitas empresas que estão a montante. Fugiram só da produção pura, que é o lugar em que a discussão é uma discussão muito baseada no preço, em que estamos a trabalhar mais na área das engenharias e no desenvolvimento. E que aí fazemos também a produção. E aí mitigamos, obviamente, a própria concorrência e, portanto, iluminamos alguma concorrência que tenha menos e menos competências e colocamos as nossas competências ao serviço, muitas vezes das grandes empresas, sejam do Instituto de Moura, sejam de outros setores. Nós aqui na região, como eu estou a dizer, nós temos vindo a fazer, já disse, aquilo que nos é possível fazer com a nossa autonomia, com os meios que nós temos. Nós temos vindo a tornar as empresas mais fortes com a dinâmica, com alguma produtividade, com o assumir riscos. E isto é novo. Posso dizer que nós estamos a falar de empreendedores, pessoas que muitos deles não eram empresários inicialmente, eram trabalhadores, e assumiram riscos e construíram as suas próprias empresas, eles têm vindo a trabalhar. Com o Instituto Politécnico, estamos a falar de qualificação das pessoas, aos vários níveis. O grande desafio agora, grande e importante, isto não é só para a leiria, mas é para o país, é melhorar as condições de competitividade. E nós temos que pensar a média e longo prazo. Se nós temos melhores condições económicas e sociais, queremos um status social, só temos uma questão, é ter uma economia forte. Só existem economias fortes com empresas fortes. E só existem empresas fortes num Estado que seja forte e competitivo, e que tenha a prioridade nas empresas.